E aqui tá o motivo, né pessoal? Aqui tá o motivo de eu não poder usar o flexível de freio original do Fusca. Ele encaixa lá, vem e encaixa aqui na pinça, né? Ele vem de cima pra baixo, encaixa reto no orifício da pinça. Então, quando eu... Aqui a pinça tá solta, só com um parafuso. Se eu coloco ela, aqui ó, fica pegando aqui ó, nesse braço onde que encaixa o terminal de direção, ele fica prensando. Então, por esse motivo eu não posso usar esse terminal. Eu tenho que usar um terminal desse olhau aqui, desse tipo aqui, que é o terminal banjo, né? Usado em oeroquipe de moto. E aqui, esse que eu coloquei aqui, ele é reto, né? Que é esse modelo aqui ó, ele é reto, né? E eu tenho também o modelo de 29 graus, olha como que ele fica. Se eu colocar ele aqui, ele vai ficar levemente voltado pra cima. A diferença de um, os dois, né? A diferença de um, e a diferença do outro. Ele tem um grau de 28, ele tem 28 graus, né? A inclinação dele. Então, pelo que eu tô vendo aqui, acho que eu vou usar o reto mesmo. Não vou usar o de grau. E aqui está, eu coloquei ele com a mão só, sem ficar pronto ainda. Como que ele fica? Ele fica na posição, ele fica na posição de 90 graus, com relação ao furo, né? A rosca da, na entrada do, da pinça de freio. Então, aqui ó, não importa se ele, aqui ó, ele não vai pegar. Passa longe, ó. Ele passa longe. Então, esse é o motivo. Bom, pessoal, esse é o sistema, né, do Aero Keep. Deixa eu ver se eu tiro a ponta dele aqui, ó. Como que ele é? Olha aqui. Ah, mas é muito fininho, né? Ele vai falar pra mim, mas é muito fininho. Não é pelo seguinte. Se você pega o tubo de freio, olha pra você ver. Se for analisar, o tubo de freio ainda é, o diâmetro interno, ainda é menor do que o diâmetro interno do Aero Keep. Então, quer dizer, esse flexível, ele tá mais do que, do que bom, né? Por quê? Não vai dar falta, não vai dar problema. Ah, mas é muito fraco. Não é. Porque a empresa onde eu comprei, que é lá do Paraná, de Curitiba, segundo o rapaz lá, ele disse que eles esclimpam, né? Eles colocam as ponteirinhas, eles colocam a ponta aqui, pra fazer o flexível de freio da moto, né, tal, e eles testam com mil libras, né? Então, ele não rompe. Ele falou que chega a suportar, a minha mão tá, é suja de tinta, que eu tava mexendo com tinta spray. Ele chega a suportar 4 mil libras, uma peça dessa aqui. Então, quer dizer, ele falou assim, ah, não pode, porque é por conexão dele aqui, é por anilha, né? O que é a anilha? A anilha é essa pecinha aqui, ó. Então, ele vai aqui dentro da mangueira, assim, ó. Ele é encaixado aqui dentro, assim, e a hora que aperta, ele vai prensar... Ah, travou, virou. Ele vai prensar... Aqui, ó. Ele fica assim, olha. Depois, com a mangueira aqui, e aperta, ele vai prensar e não solta mais. Isso aqui não solta de jeito nenhum, né? A pressão que é exercida no freio, ao frear, né, ao pisar no freio, ele não consegue romper isso aqui de hipótese alguma. Então, quer dizer, tá mais do que recomendado. Então, quer dizer, tá mais do que testado, recomendado. E o cara lá falou que pode fazer sem medo, que não vai dar problema. Esse é o motivo de eu estar fazendo, né? Esse é o flexível original do Fusca, que tava nele antes de fazer a adaptação. Não sei se tem diferença de tamanho do flexível de freio com relação ao freio a disco e o freio de lona. Eu creio que deve ser o mesmo tamanho, não sei. O meu era lona antes, eu passei tudo pra disco, né? Então, aqui tem a conexão. Essa conexão aqui, ó. Nota que é a mesma. Ó, a mesma rosca, né? Essa peça aqui vai substituir esse lado de cá, ó. Que tem esse... Essa cava aqui pra colocar o... Aqui, ó. Tem a cava pra colocar aquela trava, né? Naquela lâminazinha que vai no... Do cabeçote ali, né? Na lata do carro, onde que chega. Aqui chega o caninho de freio. Como se fosse assim, ó. Aqui chega o cano de freio. E é colocado assim. Então, aquela lata que vai aqui pra fixar, onde que coloca aquela trava aqui depois, a trava é encaixada nesse rebaixo aqui, ó. E essa peça aqui tem também, ó. Aqui o rebaixo. Então, é a mesma peça. Então, se eu rosquear... Aqui, ó. Eu vou rosquear essa peça aqui. Eu também vou conseguir rosquear essa peça aqui, ó. Então, é a mesma rosca, né? E aqui vai sair a mangueira. Do lado de cá, como eu não vou poder usar a conexão reta, eu tenho que usar a conexão de 90 graus, Então, eu vou usar esse terminal aqui. Conforme eu falei, né? Esse tem uma inclinação, né? Um ângulo de 28 graus. Eu falei 29, mas é 28 graus. E esse daqui é o reto. Então, ele vai ficar dessa forma. Então, uma ponta do flexível vai ser com esse, com esse terminal. Depois eu venho aqui, ó. Encaixo lá esse parafuso, ele é oco. Igual eu coloquei no traseiro, né? No flexível traseiro. Ele é oco e é rosqueado aqui na rosca da pinça, né? Essa rosca aqui também. É a mesma desse daqui, ó. E é a mesma da pinça. Eu também dou um pouquinho porque é novo, né? Tem essa parte cromada aqui, ele engrossa um pouquinho a rosca. Mas é a mesma rosca. Então, quer dizer, eu vou substituir todo esse flexível, esse conjunto, por essa mangueira. E mais esse conjunto aqui. Assim, né? Dessa forma. Então, vai ficar assim. Então, um lado vai ficar aqui, ó. Você vê que ele tá em 90 graus. A rosca que ele vai fixar lá na... Na pinça. E aqui ele vem pra fixar lá no... No... No caninho, no tubinho que chega do... Do... Que sai lá do cilindro mestre e vem pra cá. Um de cada lado da roda dianteira. Bom. Vamos fazer por etapa, então. Né? Como que é feito... É... Como que ela é encaixada a conexão aqui, né? Primeiramente. Vai passar a porca, né? Passa a porca. Vou dando pausa e vou fazendo aqui e mostrando pra vocês. E na sequência, né? Você passa a porca. Depois vai... Vai fazer esse... Esse esquema aqui na ponta, ó. Vai esgarçar toda a ponta, ó. Vai espanar toda a ponta. E vem com a peça... Com essa pecinha aqui, ó. Esse tubo... Esse tubo branco... Esse tubinho branco... Ele vai entrar dentro desse... Do orifício dessa anilha. Essa pecinha douradinha aqui chama anilha. Né? Olha lá, ó. Ele entra lá dentro. Ele entra lá dentro. O lado fino pra cá... E o lado reto vai... Fica pra frente. Vamos usar a mesa mesmo. Opa! Vamos usar a mesa da patroa pra gente fazer o... Pra gente conseguir encaixar aqui. Coloca aqui. Aperta. E aqui dentro... Ele tem um... Um esbarro, né? Um... Um limitador aqui. Aquele tubinho branco, ele vem e encosta ali. Então, não tem como ele atravessar. Passar de um lado pro outro. Né? E na sequência, vem com a porca. Ela vai ser difícil rosquear aqui por causa do... Desses arames aqui. Porque essa malha aqui é inox. Né? Eu falo, ah, mas isso aqui enferruja. Não, isso aqui é inox. Olha lá. Entrou. Né? Posquei um pouquinho aqui só pra... E aqui vem com essa outra peça. Como que ela é, ó? Ela tem esse pino que ele vai entrar aqui dentro. Olha lá. Entra dentro da anilha. Olha lá. Dentro da anilha. Você não pode deixar a anilha soltar. Sair da posição. Olha lá. Isso aqui, ó. Apertou. Depois só prender aqui numa... Numa morsa. E dar um pequeno aperto aqui. Não precisa de muita coisa, não. Pouca coisa ele já... Ele já tá seguro. E não escapa mais. Então, essa é a forma de fazer a conexão desse... Nesse sistema aqui. Porque tem um outro sistema que ele é prensado. Parecido com essa peça aqui, ó. Aquele é prensado. Vem essa peça. Introduz a mangueira. Aí vai na prensa. A prensa morde aqui. E faz esse... Então, isso aqui é prensado. Não tem como desmontar sem danificar a peça. Esse aqui, se você quiser desmontar, você pode desmontar. Né? Às vezes pode ser que aquela anilha, ela vai... Ela vai amassar um pouquinho pra moldar. Né? E acaba que... É... No desmontar, pode ser. Pode ser. Não sei. Eu nunca desmontei. Pode ser que chega a perder aquela peça lá. Tendo que substituir ela. Mas esse é o... O sistema pra ser feito. Então, é ver o tamanho que... Que vai precisar agora. Cortar... E fazer as outras pontas. Aqui está como que deve ser cortado, né? A peça... Opa! Tá balançando tudo aqui. Eu fiz uma ponta. Medi o tamanho. Enrolei... A fita isolante. Qual o motivo da fita isolante? Porque a hora que cortar... Ele não vai abrir. Não pode cortar com alicate. Nada que você danifica a ponta. Você tem que cortar com... Com uma esmelhadeira. Ou alguma coisa assim. Né? Rotativas. A hora que você corta... Ele não vai esgarçar a ponta. Ele vai ficar... Depois tira a fita isolante... E... E... E limpa a outra... A outra pontinha. Então, vamos lá. Eu vou pôr... E... Vamos lá. e esse é o resultado depois de cortada a fazer a outra cortar outro pedaço a limpar eles a gente volta em seguida e aí pessoal a mangueira instalada já finalizada ela ficou com 28 centímetros e meio né já fixei ela aqui já fixei ela lá 28 centímetros e meio aqui eu não coloquei o grampo aqui ainda está fazendo barulho vai o grampo aqui para travar e ela ficou dessa forma aquela está estressada tudo para a direita e aqui tudo para a esquerda não pega aqui no amortecedor e não pegue nada só tirar do suporte aqui e aí passa longe é difícil aqui mas dá pra ver olha ele passa longe não pega direito nenhum então nesse sistema que eu fiz obrigatoriamente ele tem que sair 90 graus na pista senão não pega não não passa falta colocar o grampo aqui né mas é isso aí não pegue nada agora eu vou colocar o óleo de freio fazer a sangria né e vou para funcionar o traseiro já tá com já tá com freio já coloquei óleo já sangrei que aqui é o cilindro duplo independente não dianteiro traseiro então eu consegui fazer a sangria do traseiro tá aqui ó cilindro duplo aqui não dá pra ver mas ele tem óleo nesse nessa parte do meio para lá porque ele tem uma divisão e do meio para cá não tem óleo da vazio que é o esse essa mangueira aqui traseira é o do de trás essa mangueira da frente aqui é o da frente é dessa aqui eu coloquei a mangueira de injeção eletrônica que eu coloquei e ignição eletrônica né então esse aqui que é o de trás e já tá com freio já tá freando já tá já sangrei já tá tudo ok e esse da frente ainda tá vazio agora fazer a instalação ou a instalação do óleo né colocar o óleo e fazer a sangria e vou para funcionar isso aqui ela tá com a caixa direção do óleo eu tirei a ligação aqui da cruzeta porque eu tô fazendo os alinhamento aqui tô fazendo as adaptações aí eu tirei tive que refazer aqui cortei soldei realinhei aqui e aí agora vou desmontar a caixa fazer lubrificação da caixa tirar essas duas pecinhas aqui pintar ela hoje eu pintei o a cruzetinha que vai aqui e por isso que tá levinho né que tá no cavalete e sem as rodas então eu consigo virar a roda aqui ó pra direita pra esquerda sem sem esforço nenhum então esse é o andamento do da instalação logo logo já teremos ele já com freio nas quatro rodas e já funcionando e partir para a instalação do motor bom pessoal sobre as peças que eu usei para fazer o sistema da mangueira de aroquipe conforme eu falei eu usei o banjo né essa peça chama banjo que é o reto né e a mangueira a mangueira comentei no vídeo que ela é esse material inox né e essa peça aqui também é inox acho que é usada na moto que vem flexível normal de moto essa peça de alumínio mas essa minha aqui é inox então não tem problema de oxidação nada disso então esse é um detalhe que eu que eu deixei passar que eu não falei durante o vídeo sobre a mangueira de inox eu já tinha comentado mas essa peça aqui eu não tinha falado essa peça aqui também é inox né é um detalhe importante que eu falei é a hora quando for cortar enrolar uma fita né conforme tá aqui né você enrola a fita para fazer o corte eu enrolei a fita uma fita isolante a fita isolante sabe que ela é um plástico né eu enrolei a fita e fiz o corte o que que aconteceu quando eu fiz o corte o plástico aquece né o material aqueceu porque esse aqui é inox ele aqueceu ele dilatou o plástico e houve o rompimento né do da malha aqui né então ficando ela desgarçado eu tive um pouquinho de trabalho para conseguir introduzir o introduzir a a porca né e coisa que é eu devia ter substituído né não usado a fita isolante e sim uma fita crepe né que a fita crepe ela não tem o problema mesmo que ela esquenta ela vai queimar um pouquinho mas ela não vai dilatar a fita isolante por ser plástico ela dilata né ela estica a fita ela estica a fita a fita crepe já não tem esse problema né então passar várias camadas em volta né em volta e depois faz o corte que aí sai as duas pontas sai perfeita não tendo problema de de abrir e depois com dificuldade para passar o o a porca para fazer o a união né climpagem do do da pecinha do banjo aqui então esse é um detalhe que ficou faltando só um complemento aí espero que deu para explicar bem explicadinho né vocês entendam que conseguiu entender bem e como funciona como que a lógica e qualquer dúvida a gente tá aí né dá uma força pra gente no canal escreve compartilhe dá um aquele joinha pra gente aí pra dá um ânimo da força pra gente tá fazendo mais mais vídeo mais produto novo né trazendo mais novidades né coisa diferenciada né porque esse que é o objetivo meu é eu gosto de uma coisa melhorada diferenciada então sempre gosto de estar trazendo essas novidades pra vocês também então é isso aí fique com Deus até a próxima a próxima